Volta! E hoje tem a terceira reportagem da nossa série de artesanato com a artesã Selma Beatriz. Hoje você vai aprender o passo a passo de um kit de Natal, que é composto por uma cesta para pães e bolachas e é feito com pano de prato personalizado. Toda semana aqui no Taroba Cidade estamos mostrando opções de artesanato com o tema Natal. Já mostramos nas duas últimas semanas um porta-panetone aberto, que facilita para ficar na sua mesa, montar aquela mesa de Natal super legal e para você consumir o panetone. Depois é só você cortar, cobrir ele novamente e a mesa fica super enfeitada ainda com o tema natalino. Na segunda semana, gente, esse porta-panetone aqui que serve como sugestão de presente. Você pode personalizar então essa capa aqui, colocar o panetone dentro e presentear. Fica uma fofura, né? Super personalizado. E hoje vamos ensinar essa cestinha aqui, ó, que serve para você colocar bolachas, pães, enfim, e deixar aquela sua mesa posta com o tema de Natal super personalizada. E eu falo a gente não, né? Porque é ela, a super artesã, a Selma, que participa sempre aqui conosco. E, gente, se você perdeu o das outras semanas, basta acessar o Taroba News lá na página do Taroba Cidade, que você encontra a matéria com o passo a passo certinho. Agora, então, vamos com o passo a passo desse porta aqui, ó, cestinha, para colocar bolachas ou pães e deixar a sua mesa super personalizada. Bom dia, Selma! Bom dia, Anauana! Bom dia a todos! Hoje estamos na terceira semana de artesanato de Natal. E vamos fazer esse pano de prato com barrado natalino. E essa é uma porta-pão, porta-bolacha, bem prática. Eu vou mostrar para você, ó. Fácil depois de guardar também, porque é um complemento muito especial na nossa mesa natalina. Ela é assim. É um quadrado matalaçado. São dois tecidos que fazem o composê e o viés, ó. Aí, ele vai um cordãozinho preso, quando a gente só prende, para estar compondo a nossa mesa com as bolachinhas natalina, aquelas bolachinhas todas decoradas. As bolachinhas das vovó. Olha que prático! Então, vamos lá para o material que a gente vai usar para fazer essa bandeja aqui, que vai na mesa. São quatro cordões de 30 cm. Dois tecidos, ó. O principal, a manta. Eu uso a manta R1. Tem a manta R1 ou R2 também. E o tecido de dentro. Esses tecidos e a manta, eles têm 45 por 45. É um quadrado de 45 por 45. E para fazer o nosso viés, ele tem 9 cm. Aqui tá por 1,5 m, que é a largura do tecido que a gente consegue. Então, como eu preciso 2 m, eu cortei mais 9 cm por 50. Que a gente vai fazer a emenda aqui. Esse tecido aqui, o matelacei eles. Pode ver que tá todo o matelaçado de 6 em 6 cm. Pra gente prender. Agora, a gente vai passar a costura no matelaçado. Prontinho o nosso matelaçado. Agora, a gente vai dar uma passada com o ferro, pra sentar bem e refilar pra colocar o viés. Agora, a gente vai emendar o nosso viés. Agora, a gente dobra. Vamos pegar o lado de dentro que fica. A gente vai deixar mais ou menos os 4 dedos aqui, pra depois fazer a emenda do tecido. Sempre fazendo a dobrinha do canto. Ó, chegando no canto, a gente tira do pezinho e faz a dobra do cantinho. A gente vai fazer a emenda do tecido, ó. Deixando sempre mais ou menos um dedo de cada, pra fazer a emenda. A gente abre. E vamos fazer a costura aqui, pra fechar. Agora, a gente desvira e vamos virar o viés pra fazer o acabamento, ó. Essa é uma costura bem na verandinha. Prontinho. Agora, a gente vai medir pra colocar o cordão. Cada 8 cm, a gente coloca o cordão. Então, vamos marcar os 4 cantos. A gente dobra o cordão no meio. Posiciona bem na marcação. Passa uma costuminha. Vamos, 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 vamos. Agora, a gente... Puxa e prende, ó. Prontinho, olha. Agora, vamos fazer o pano de prato para compor junto. Aqui temos um pano de prato. Ele é 70 por 50, eu já fiz a barrinha, barrinha simples, normal em redor. E agora, a gente vai colocar um barrado combinando com a bandeja. Aqui eu cortei eles com 45, sempre um pouquinho maior que o pano de prato, com 55. Esse daqui, ele tem 55 por 11, o vermelho tem 55 por 8. E aqui, um viés. Ele tem 55 por 6. Esse daqui, a gente vai usar ele dobradinho. E uma rendinha para fazer um acabamento. Vamos fazer a emenda dos tecidos primeiro, principal. O viés já vai dobradinho e já vemos com o vermelho em cima. Prontinho. Agora, a gente vai colocar ele no pano de prato. Aqui, eu fiz uma marcação com a régua de 14 centímetros. O tecido, ele ficou pronto com 18. Ele vai ficar assim. Então, a gente vai virar, a gente dobra para fazer o acabamento, ó. E a gente vai colocar nessa marcação. E vamos passar uma costura. Aí, aqui, o que sobra, a gente vira para dentro para fazer o acabamento também. A gente enrola o pano de prato, passa o tecido, vira. E vamos costurar na ponta, para ficar toda a costura para o lado de dentro. A gente puxa o pano de prato, pode esperar. Olha lá embaixo, já ficou com o acabamento. Essa parte do viés, você pode usar tanto para cima, quanto para baixo. Eu vou usar para cima. Agora, a gente passa uma costura toda a rela, em redor. E depois, no viés para prender também. O viés aqui também, a gente prende. Aqui, eu tenho uma rendinha de algodão. Vou colocar um detalhezinho aqui em cima. Essa rendinha pode ser da sua escolha. Pode ser douradinha também, para combinar com o tema natalino. Prontinho o nosso pano de prato. Aqui estamos com mais uma composição da mesa. E semana que vem, voltamos com mais dicas. Acesse aí nossas redes sociais. O Instagram, que está como ateliê Gabriela Beatriz, ou Renda Criativa. E se precisar, chama a gente no WhatsApp. Que lindo, né, gente? A Selma tem uma habilidade, né, para ensinar. Fica tudo muito fácil. Eu, olhando aqui, Selma, conseguiria reproduzir, viu? Parabéns para você aí, que sabe repassar essa informação, compartilhar. Quero mandar um...